Vou te bater Filha, vem aqui Vai ter Papai, vem Vem cá Filha, vem papai Maitê Maitê Você botou alguma coisa na boca aí, o que foi? O que você tá na boca aí, deixa eu ver Deixa eu ver o que você tá na boca Aqui Deixa eu ver o que você colocou na boca O que você colocou na boca Não pode mexer aí, que você é tomada Você tá em um choque, meu amor Opa Opa O neném quase caiu Não vai passar aqui embaixo da perna do papai não Quer vir pra cá, por quê? Não vai não Olha lá a piscina, olha lá Olha só lá na piscina Olha lá, só lá na piscina, olha o sol Lá na piscina o sol, olha Ei Não vai passar aí não, filha Só vai passar aí não 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 pode, não pode, não pode Ai, ai, ai Aqui você machuca Ai, ai, ai Vem papai, vem colinho Vem colinho Vem colinho Vem colinho papai Vem colinho Vem colinho Vem colinho Poxa Vem colinho papai Vem colinho papai Vem colinho papai Vem Você quer passar aqui Mas não pode Meu Deus do céu Porque não tem nada Pra você fazer ali Meu Deus do céu O que você quer fazer pra lá Tá bom Ok O que você quer fazer pra lá Me diga É Quer mexer só onde não deve Não pode Ai 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 Sujo Ai 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 Olha lá Quer botar na boca Não pode Meu Deus do céu Ai 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 Nossa Só pra bagunçar tudo Não vai no mesmo fim da merenda Vai acabar Vai ficar feio Olha ai Isso é feio Ai Aqui Por favor Vem Vem pra cá Vem Vem pra cá Vem 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 papai Vem 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 pra cá Olha lá Vem Vem papai Vem 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 passa pra cá Passa pra cá Ai 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 Pra cá Ai 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 Entra Já pra dentro Já pra dentro Vem Já pra dentro Bora Já pra dentro Já pra dentro Bora Entra 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 Já pra dentro Bora Já pra dentro Entra Entra Vem filha Vem papai Vem Vem cá papai Vem Vem colinho Vem colinho Vem colinho papai Colinho aqui Colinho Olha o colinho Vem colinho Vem colinho Vem Vem colinho Ei Vem colinho Vem Vem colinho Papai Ei Coração Ah, não acredito Não pode Essa tampinha não é Pra meter a mão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem, papai, vem com a colinha Vem com a colinha Vem com a colinha Vem cá Vem com a colinha Vem Vem Vem, vem, vem Pronto Vem, vem, vem Vem